Sonco, sonco, bate, bate, sonco, sonco, vira, vira! Eu não te sinto, cara, ó! Sonco, sonco, bate, bate, sonco, vira, vira! Sonco, bate, sonco, vira! Vamos lá, rapaz! Sonco, sonco, bate, bate, sonco, vira! Honco, sonco, vira, vira! Agora, desse jeito, assim ó! Chama! É que hoje vai ter presente pro meu amigo Renato Vou me entregar o Zélix Vai ser muito caro Tchau É, mas rapaziada, meia hora pra gravar esse negócio Pra decorar, ele não decorou, ficou ruim pra caralho Porque foi tipo assim, ó Vamos cantar essa música pra você É que hoje vai ter presente Pro meu amigo Renato Vou te entregar um tênis E hoje vai ser bem caro Eu vou logo dar uma sarrada No presente do Renato Meu Deus Rapaziada, mano Hoje começar mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Leda Hornet Rapaziada, mano Hoje eu vou dar um belo De um presente pro meu amigo Renato Garcia Que tá voltando dos Estados Unidos, sabe por quê? Estão sentindo Aquele avião lá, ele voando lá Ele vai chegar Rapaziada, mano, eu sinto que o Renato vai chegar Dentro do meu coração Eu sinto Se o presente fosse pro Renato, eu já não ia querer Mas bom, rapaziada Vou contar um pouco da história desse tênis pra vocês Pra vocês entenderem o porquê desse presente Vai ser o presente do Renato Você sabe a verdadeira história desse tênis? Desse? É! Você comprou? Bom, rapaziada Está aqui o motivo por qual eu comprei esse tênis O Renato Pode ver aí na foto, mano Que ele é apaixonado Apaixonadíssimo nesse tênis que tá aparecendo aqui Ele é um iForce Off-White Porque ele tem esse negocinho aqui, ó E, mano, o Renato Ele simplesmente Sempre foi muito apaixonado por esse tênis, tá ligado? Só que esse tênis Ele mostrou lá na gringa Custava 14 mil reais 14 mil reais custa esse tênis Mano, aqui no Brasil Custa 14 mil reais E lá na gringa, mano Custa 2.500 dólares, tá ligado? Quem comprei ele dá 14 mil reais É! Então é o mesmo preço que aqui Então Só que lá Só que lá E, mano, o que eu decidi fazer? Eu comprei esse tênis aqui Na verdade, esse aqui é o meu Eu não preciso nem a etiqueta Eu vou comprar um pro Renato igualzinho Só que o dele Vai valer 14 mil reais Eu já vou aqui no depósito da minha cidade, rapaziada E eu vou comprar um lacre Pro meu amigo Renato, mano Ou seja, o bagulho O meu vai ter um lacre, mano De 14 mil reais no tênis Então, mano Você vai pagar 14 mil no lacre? 14 no lacre Meu Deus! Mano, agora, sem enrolação Esse aqui é o meu E a gente vai ter o tênis igualzinho Porque eu vou comprar, mano Um tênis off-white Azul bebê Do jeito que ele queria Do jeito que ele queria Nossa, vai ser top, velho 14 mil Bom, rapaziada Cheguei aqui no shopping Já vim aqui numa casa de construções E achei vários tie-ups Por apenas 15 reais Não 14 mil E tem uma caixa pro Renato Então É 14 reais Não 14 mil É, eu acho que os caras colocaram um zero a mais Na hora de ver o tênis Mano, vamos fazer o seguinte Vamos pegar do branco Eu acho que do branco é mais bonito, né? Ou preto? Eu acho que do preto Vai chamar a atenção Ah, mas eu acho que Tipo assim Só de um destaquezinho Aqui, ó Coloca, eu acho que um branquinho Pra combinar com o tênis Que o tênis é Branco E azul, né? Ah, entendi Então branco Eu acho que o branco vai ser mais da hora Bom, rapaziada Parei aqui pra comprar um negócio Que o Renato queria muito E tipo assim Eu passando pelo shopping Aqui eu encontrei É um mapa, rapaziada Que ele vai pendurar no quarto dele E em cada lugar que ele já foi Tipo, aqui é do Brasil E aqui é do mundo, ó Então em cada lugar que ele já foi no mundo Ele vai raspar E vai mudar de cordeio Nossa Eu ia ficar nervoso E o Renato que ele chegou de viagem agora Dos Estados Unidos agora Ele já deve ter passado por vários lugares E ele vai pintando todos os lugares que ele já foi México também, né? Tipo, no México Tipo, se ele já foi pro Peru, Colômbia É... Ele não foi, né? É, mas... Sem dizer Tipo... Ó, aqui os Estados Unidos Aqui, ó Tipo, toda essa região Ele vai poder pintar, tá ligado? No México Aqui, ó Nossa, ele vai amar Eu acho que... Eu sinceramente Esse presente aqui Eu acho que ele vai gostar Mais do que do tênis Porque ele tava nos Estados Unidos Tipo, ele foi na loja da Nike Ele comprou vários Jordan Viu o vídeo dele, eu amei O Renato, se você não comprou um presente pra mim Você vai ver Porque eu tô te dando um tênis E quanto custa esse quadro aqui, moça? R$329 R$329,00 Esse quadro aqui que você queria, tá? Tipo, e ele não falou Eu lembro de ser na casa antiga Quando ele... Mano, lembra uma época O Renato fez show? Aham O Renato, ele saia pra fazer show, rapaziada Tipo... Aí ele falou Mano, eu quero comprar um desse no Brasil Porque um dia eu quero viajar o Brasil todo E tipo assim Eu andando por aqui, eu achei Nossa, mano, nervoso Aí eu nem vou levar só do Brasil, né? Eu vou levar do mundo inteiro Porque ele tá indo pros Estados Unidos, México Viajando o mundo Mano, acho que é tipo assim De verdade, ele vai curtir Eu acho que é um presente É caro se for ver 300 contas é caro Mas é o que vai empregar Que vai ver o sorriso dele, mano Aí vai pensar Caralho Não vale o dinheiro É caro mesmo Continua custando 300 reais E aqui, rapaziada Chegou o grande momento Que é o tênis, tá ligado? Mano, é esse tênis aqui Isso, quebra Não é seu mesmo, né? Quebra também Quebra Mano, de verdade, rapaziada Olha esse tênis aqui, velho E tipo assim É o último par, eu acho Porque é um direito e um esquerdo Tá vendo, né? É verdade Mano, é verdade mesmo É o último par Não, se eu pegar o último par E for o número dele Aí eu Aí era pra ser dele mesmo Agora, cara, fecha o nome dele Que é 48 Lancha? Era o lancha dele Rapaziada, de verdade, mano Esse tênis E o tênis que o Renato queria Que é o Off White É igualzinho, ó Coloca, editor Mano, tá vendo? Esse tênis Só não tem um lacrezinho Mano, vamos entrar lá Vamos ver o tênis Que eu quero mostrar pra vocês Olá, rapaziada Voltei Só que agora eu voltei Com uma missão Sabe aquele tênis Oi, gente, tudo bem? Sabe aquele tênis azul? Aquele tênis azul Que eu comprei? Sei Esse aqui da vitrine aqui? Esse aqui, ó Mano, eu preciso de um desse Porque eu vou modificar esse tênis aqui Quanto tá custando esse tênis aqui hoje? Hoje esse tênis aqui custa R$699 R$699 Isso Deixa eu perguntar Você é o número 42 dele? R$42? Aham Acho que tá acabando Deixa eu confirmar, Léo Vai lá, vai lá Porque, mano, de verdade mesmo Olha esse tênis Rapaziada, é igualzinho O off-white que o Renato queria Coloquei, gestor, de novo Mano, olha É igual, é idêntico É azul e é lindo Chama Aí tem É o último par de R$42, hein Deu sorte, mano Sério, velho O último Vendedor sempre é vendedor, né? Mano, se liga nesse tênis É igualzinho meu que eu comprei, né? É igual, é mesmo Só que esse tênis aqui Tem uma coisa que os outros não têm Esse tênis aqui Ele vale R$14.000,00, sabia? Tudo isso? Off-white Off-white, sabe? Sei, conheço? Sabe aquele azul? Sim, já vi já Já viu, né? Saber lá na gringa E é R$2.000,00 Dificílimo de encontrar Não, acho, né? Raro, raro mesmo Então Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho Esse presente aqui pro Renato Ele queria tantos tênis lá na gringa E ele não comprou porque É R$14.000,00? Aí, mano, sabe qual é o base? Eu vou comprar um tênis R$14.000,00 pra ele Esse aqui é quantos? Renato Tem um monte de tarapta aqui E agora, rapaziada? Vou em cada cadarço ainda, ó Onde que coloca? Nesse aqui, ó É nesse aqui, é Nesse aqui, né? É no cadarço mesmo? É no cadarço? É no cadarço? Eu achei que era a nova coisa Se liga, rapaziada, ó Eu tenho que ter de R$14.000,00 Mano, pronto Já tá valendo R$14.000,00? Agora vale Agora eu te dei a valer uns R$12.000,00 Mas eu vou colocar mais uns R$3.000,00 Aí eu vou aumentar o preço É só em um pé ou dois? É só em um que fica Mas pode colocar demais Você vai ficar lá com o mesmo Não, colocar os dois fica muito caro Mano, de verdade Eu acho que eu vou colocar só um, mano Vai ficar igualzinho Você vai ficar igualzinho, mano Fala, Renato Pra nós ver a cara dele, né? R$14.000,00 pra você Espero que você tenha gostado E na hora que ele abrir a caixa Vai ter uma surpresa, né, Ricardo? Olha esse tênis aqui, rapaziada Tá nervoso Trabíssimo e agora off-white Off-white É, chama E eu vou até, né, dar uma dos lacres pra ele Porque mais que ele quer colocar nos outros tênis Os lacres? É Então eu vou colocar um no meu Que eu vendendo o tênis na OLX Você vai vender? Se colocar no seu, eu vou ficar off-white também, Léo É verdade Se você colocar no meu, eu vou comer É, vou colocar no meu, então Quer colocar no seu também, Guernal? Eu quero, vai valer mais, né? Eu já vou vender ele Quanto que vale esse tênis aí agora? Esse aqui Agora vale, acho que uns... Ó Uns dois Doito, nove mil reais Doito mil? É, né Então eu quero só aquele lá Que não tem Mano Será vendendo o preço da Nó ainda, né? Dos seiscentos Não Agora você vai comprar por quatorze mil Porque você colocou antes de comprar É Ei, burro Vai sair dos meus bravos E depois que compramos o tênis do Renato Ele vai se alimentar no Burger King Porque ele não faz dieta Ele não liga para a gordura que ele vai adquirir Já eu Já eu? Já você? Você liga, né? E eu também quero Eu não ligo e eu comprei um para você, né? Você comprou para mim? Aham E eu vou manter a dieta Pega de frango, então O jeito por nada traz a minha dieta diferente Sabe o que eu falei? O jeito que você traz a minha dieta é diferente É diferente Ó, você viu como você está de dieta Ó o que eu comprei para você Eu comprei um auper duplo Uma batata Um lanche cheddar duplo Um chicken journal Um quarteirão E um mister cheddar Só que eu comprei uma coca zero Porque você está de dieta Um Ah, não Aí você mitou Tchau Hein? Não, porque tem três lanches E estamos em dois Porque o seu é dois Porque você está de dieta Hein? Bom, rapaziada Agora já vamos para casa Mano, comprei várias coisas É, meu tênis ali E o off-white do Renato Meu amigo, na hora que ele Na hora que ele vê esse tênis aqui Ele vai agamar, mano Ele vai agamar porque Ele vai perceber, será? Com certeza, mano Eu vou falar, Renato Eu comprei o tênis que você queria, mano De 14 mil reais Mano, de verdade Ele vai chocar Mas depois de tudo Depois da brincadeira e tudo mais Eu acho que o que ele vai gostar mais É do quadro Do quadro, né? É, mano Do quadro ele vai gostar mais Porque ele está viajando pra caramba Tá ligado? E É um bagulho muito diferente, né? Você dá um quadro do nada pra pessoa É, tipo E ainda mais Porque você vai pintando Descolorando Muito nada De diferente um quadro Bagulho louco Tipo assim Eu acho que ficaria muito diferente O quadro, tá ligado? É muito diferente Ué? Eu te aguento Passa logo pra lá, desgraminho É, mano De verdade Eu acho que o quadro Ele vai ser mais diferente Que o tênis Parece que eu já falei isso aí Dez, dez Pô, mas sem mancar Mano, ele vai gostar do quadro Sabe por quê? Porque o quadro vai ser muito mais diferente, mano Do que o tênis, né? Porque é tipo Não que eu sou um tênis Mas é um tênis É uma coisa comum Agora um quadro é muito diferente, mano É, porque o quadro é diferente do tênis É, velho É, gente Bom, rapaziada Cheguei em casa Meu patrãozinho preferido Chegou Cheguei Cheguei Chegando Meu amor Eu tô sendo tênis Magnífico pra você Eu espero que você goste muito Olha Eu quero Catch-me Cala, bote aí Você não tem nem que amar Eu quero Isso aqui Catch-me Eu quero isso aqui Cima de exemplo Pra todo mundo E por causa disso Você ganhou a liderança Do caçador Você, Thiago Acaba de ser rebaixado Acaba de ser rebaixado Você foi rebaixado Você consegue outro E ir no lugar de mim Aqui, ó Vamos lá Não, não, não Outro Vamos, vamos, vamos Arrumei Alguém quer ir no lugar Do Thiago aí? É, acho que tá respondido Vamos lá Tênis pra ir tem Mas igual eu Não terá nunca Tênis Temos um novo líder Pode ficar Por favor, pera aí Elevado Tem uma vassoura aí Vassoura? Arrume uma vassoura pro Thiago Ele vai ter que começar a varrer a casa Eu comprei Um Air Force Um Air Force? Mais lindo do mundo De 14 mil reais Mano, se liga Diga isso aqui também pra mim? Não, não cabe no C Você é Que? Thiago, parabéns Eu tava testando você Ah, tá Mas Thiago Eu também comprei Eu nunca Eu nunca deixaria você Fosso líder Não, não passa a mão não Aqui que essa camisa é Parabéns Você ganhou a liderança de novo Viu, você comprou a camisa errada Tem que ser GG Léo, você voltou de novo Renato Posso abrir? Não, pera Calma Você é quase uma ser líder Picanha Você tá bem rosa Tem que ver com um tênis aqui Cara pra mim Mano, se lancada Sabe aquele Air Force azul Azul bebê Que tem um lacrezinho de 14 mil reais Seja bem ruim Mentira Você comprou a Air Force Blue Tinha 15 mil reais Ali Mano, eu comprei Tá gringa Ele é um líder Isso é líder Tá vendo? Isso é líder Isso é saber valorizar o trabalho do chefe Não é, agora é uma carne Mano, 2.500 dólares Mentira, viado Ah, velho Olha o lacrezinho, velho Não gostei não Calma aí Calma aí Calma aí Isso é o da ERAP Não, é um lacrezinho E tá custando 14 mil reais Isso é fake news Não, é bonito Mas, peraí Esse aqui não tá errado É off-watch Olha que louco, viado É azulzinho Mas tem esse que tá dito assim? E é um monte, viado Se você quiser Se você quiser colocar no outro tênis também Não, é lindo Gostei do presente Gostou? Mas, assim, Thiago De acordo com os preços aqui Você ainda tem uma chance É, eu também Não, mas eu vou falar agora Renato, de verdade Mas você tem isso aí Não, é bonito Nervoso, mano Ele só tem que é o Maraipim, tá ligado? Aí você fica azul O outro é todo azul Não, mas eu não tô reclamando Não tô reclamando Tá lindo, tá lindo E isso aqui, né? Mano, esse aqui, de verdade Foi o que eu falei no vídeo Nossa, esse aí você vai gostar É, ele é igual É pra mim também É pra você Esse aí você vai gostar É dele, ele é É, ele é Mas, peraí Tem dois cardáceos do Lula Tem dois cardáceos, mano Esse aí é... Não vai quebrar, tá? Que quebrar, é meu Não quebra É nervoso esse tênis, né? De verdade, não Tem dois cardáceos Ele é gostoso Nossa, é nervoso É bonito, né? Quantas pessoas em Londrina Conseguiram comprar esse tênis? Oito Só oito pessoas Sério? Quatro, dois Só oito pessoas Não, é tão duro No mesmo tênis Ô, Nervo, de verdade Esse quadro aqui Foi por um acaso que eu achei Mas na hora que eu vi Eu comprei, mano Porque Esse quadro é mais sua cara Do que o tênis Porque estava nos Estados Unidos E poderia ter comprado vários tênis Esse aqui foi uma coisa Lá na casa antiga Que você tinha Já tinha comentado comigo Que você queria Não, cara Esse aqui é de coração mesmo Esse aqui você vai curtir É legal Eu gosto de ganhar quadro Nunca ganhei Sai daí, ô, pidoncho Vai, abre Ô, Moquinha O que está acontecendo aí? Mano, se liga, Renato Que nervoso, mano Esse aí é Lembra que você Você sabe o que é isso? Falou de Molkota Não é só um mapa Não é só um mapa É um mapa que você vai arranhando Onde você viajar, lembra? Onde você viajou Nossa, que louco Ô, meu Deus Vai, abre, vem É, mas não vai rasgar Olha aqui, ó Não raspa, não Ah, tudo bem Os burros também, né? Mas a gente também era meu Se ninguém comprar 4% É Já risco Brasil aí, já Eu vou, eu vou Já vou poder Já vou riscar aqui México? México, ó, o mexicão aqui É gigante Mas, assim, se eu visitei o México Eu risco tudo? Eu não sei como funciona Não, você olha a numeração E clica aqui, ó E clica Não é totes não, caralho Por isso que a sua farm Você não foi para a Índia, não? Mano, tinha do Brasil E esse aqui é do mundo, tá ligado? Então, aí eu comprei do mundo Vai, acha o México aqui, ó O México é de questão número Não, mas é aqui que eu tô falando Eu não sei o que é É por... é por letras Aqui, ó, Reino Unido Foi por... Risco o Brasil aí logo Não, não foi o Brasil inteiro ainda, mano Não, risca só o Paraná, burro Onde tem São Paulo Risco que risca, mas risca você Com o quê? Com o chifre Aqui tem uma boiquinha, viado Uma paleta de violão Ai, não era esse, era o de cima É mesmo, eu comprei o Papai Dessa Ah, é de violão Ah, é esse aqui Ah, é, olha que louco Ah, que nervão que é um fato desse, mano Eu só fui com o México Nossa, a inveja é barata aqui Paraguai? Paraguai Eu risco o México inteiro Porque eu só fui em Cancun Não, você não precisa riscar aí É, vê se risca esse aqui, eu não sei Risca, ó Olha que louco Não, não risca É Cancun, viado Vai, risca aí Esse é nervoso, mano Vou riscar só aqui Porque eu só fui em Cancun Ó, aí eu fui na Flórida inteira Isso Todas as ruas Olha, ligando com as luzes aqui, tá economizando Fui em Nova York Deixa eu acender uma lanterna improvisada Aí, ó Ah, New York, tá? Você foi em New York? Uhum Mas deu risco inteiro, será? Eu acho que não Você não foi em Nova York? New York Aqui, ó Paraná, Santa Catarina E Rio Grande do Sul já fui Acho que tem risco inteiro, mano Tem risco inteiro, é mesmo É, risco inteiro aí Fica bonitão, ó Fica toda azul, ó São Paulo já fui São Paulo já foi Paraná Cadê o Rio de Janeiro aqui? Ah, tá ali Já foi por Rio de Janeiro Não O bom pelo menos você vai aprender Um pouco de matemática daí Que legal isso aqui, mano É geografia, burro Aí, ó Sabe o que não vai pra China? Ô, louco, não vai sim? Onde que é Mato Grosso? Onde que é bonito? Mato Grosso do Sul Aqui, ó Mato Grosso do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tá nervoso o negócio, né? É legal, mano Na moral Vou colar no meu quarto isso aqui, velho Isso aqui é presente De um cara que sabe valorizar a amizade, entendeu? Vê se eu ganhei alguma coisa Ganhei alguma coisa, Léo? Não É o MT, não era MT? Ficou já, MT 09 MS, não é? Mato Grosso Mato Grosso MS ou MT? MS, Minas Gerais MT é Mato Grosso MS, Mato Grosso do Sul Ah, tá Viu? E Minas Gerais, então? Onde eu mal fui, Kinho? Só aqui? Cadê o Paraguai aqui? Ah, o Paraguaizão aqui, ó Paraguai, Paraguai Quem nunca foi no Paraguai, né, gente? Eu também Você foi pra... Onde que é aquela cidade? Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Que é tua mãe? Gramado, Rio Grande do Sul Já coloquei já E Goiânia? Você nunca foi? Já fui Cadê Goiânia? Porto Rico E Porto Rico Rio de Janeiro já foi também, Rio de Janeiro? É, Rio de Janeiro já foi, né? Ah, mas eu não contei como viada, gente Curitiba também você já foi Cambé Cambé nem tem Eu tô riscando aqui o que eu já lembro, assim Rio de Janeiro eu não lembro tanto Ainda vai de novo, né, galera? Vai, vai Olha, você já viajou um monte de coisa, já tá ficando azul E esse aqui... Agora tem o México que tem que riscar inteiro, né? Eu acho que o México tem que riscar inteiro Porque na passagem ia vender um por cima Mas vai pra sair aquele joguinho É, se você também colocar que você foi pra um lugar e visitou tudo Foi pro México, ponto, acabou É, foi pro México Foi pro México Aí, ó, olha aí, ó, que louco Isso é até bordo, ó Se você fosse comprar um bagulho desse, você ia comprar só de Londrina E aí ia ficar riscando os bairros Agora eu preciso achar aqui, ó Nossa, onde que mais já foi? Tá parecendo uma raspadinha, em qualquer momento eu vou ganhar um milhão aqui É, mano, legal esse negócio de raspadinha Mano, brabíssimo Na hora que eu vi esse quadro, foi pro Acágio Eu falei, mano, o Renato, ele falou que iria... Tipo, lembra que você falou que iria pintar? O Renato, o lugar que você foi? Esse tá aqui, ó Olha Qual? Ilhas Maldivas Nossa, o que é? Maldivas é deles, hein? Vou levar o homem, né? Malditas É, é difícil, hein? Eu também Eu também Você nem tem? Nossa, a Beatriz Samoa, a Beatriz Samoa, que é a terra, sabe de quem? Daquela menina daquele filme, daquele desenhinho Qual? Da... Moana Moana? É mesmo Carcaço Carcaço Tá, onde que a gente tem que ir agora, galera? Eu acho que a gente tinha que fazer um rolê pra Ushuaia pra me arriscar essa Argentina inteira aqui, viu? Misericórdia, a menina vai descendo Então vamos agora, vai lá Vai lá, que agora eu te dou um objetivo na sua vida Mano, até o ano que vem você já tem que tá completado metade desse mapa aqui, ó Tá louco? É, filho, você é cornaturista, não? Curtiu o nego, de verdade? Gostou, mano? Dez milhão de reais pra visitar um ponto, esse filme Não, isso aí é... O Brasil do que? O Brasil aqui, ó, ele inteiro Olha isso aqui, mano, onde que é Nova Zelândia? Ó, eu tô aqui em Canberra, Londrina Onde que é Nova Zelândia? Pode ser busso aqui por aqui mais perto É? Pode ser busso, se você dobrar o barbú no meio, você gruda no outro Tchau Me ajuda a achar o Brasil aqui Ah, vai ter que... ele tem que achar daqui, ó É em ordem letré... alfabética É letré... Ah, é verdade Olá, uuuh! Ô, a bandeira! A bandeira do Brasil? Tchau! Cadê a luz, produção? É, pega a luz aí, Coronado Luz Luz E cadê os Estados Unidos? Faz as luzes Acho que não deve... Defeito mal Cadê os Estados Unidos, gente? É que eu tô de cabeça pra cima Não tá em letra alfabética? Aqui, ó Tá por aqui, ó L, E, E Deu de ponta cabeça, achei É, né? Porque você comprou, né? Isso Cadê o Paraguai? Cadê o México? O México já disse que, né? Paraguai, agora Cadê o Paraguai, gente? É Paraguai, começa com um P Ó, o Porto Rico aqui, ó É mesmo Cadê o Paraguai? Paraguai Começa com a letra P Aqui, ó, Paraguai Isso Paraguai, mano Paraguai, tem que ver a data, mano Tem que colocar lá Pô, nervoso o quadro É nervoso, né, mano? Imagina ele viajar Você não vai deixar jogado, não Lá, só os bagunços, né, Renato? Lá no corredor Ó, o James Imagina ele viajar aqui Nervoso, mano Eu tô achando que eu tô com a câmera Eu tô mirando Você ia fazer um papel Não, nada a ver Lá, olha isso aí É, nervoso Curtiu, né, Gui? Não, mano Gostei do tênis, tremendamente Muito lindo Pra mim, mas Air Force não O importante É ter lembrado o chefe, entendeu? Tá ligado, né? E a liderança agora Totalmente sua, Léo Espero que você faça um bom Um bom aproveito aí Não, vou fazer Ô, Thiago Vai lá pegar um pano de lavar Esse aqui é pra mim, esse aqui era o meu, eu comprei, eu comprei antes de ontem, só que aí eu, aí eu fui lá e lembrei de você, falei, ah, vou comprar porque é daqueles azu que nós falamos lembra, mano. Bruno, ele pediu com o Renan, não pedi não, o do Renan é outro. No meu quarto, por favor. Olha, já gruda na parede. Cheguei hoje, Puerto Rico. É nóis, boca, tamo junto. Fala uma carne pra nós, bem deles, que aí eu te... A gente tem que emagrecer um pouquinho, eu te lanço a camiseta, hein, Amy. Deixa eu ver quanto eu tenho que emagrecer. Um monte, hein. Você usa M, viado. Eu uso XL. Não, hein. Sério? XL. Ah, serv. Não tá nem murchando a barriga. Não. Imagina, serv. Não, não, não serve não, tira a subaca daí. Mas a Nike colocou um tigre, assim. Essa Nike tá me... Tá cabendo, nada, porque... A subaca é mais cheirosa do seu. Vixi, não passa nem no pescoço. Deixa eu ver. É, não, vai alagrecer tudo. Você tá magrinho, né? É, não, tô emagrecendo. Ó, hoje... Hoje, por exemplo, eu comi só um Burger King, normalmente comeria dois. Nossa, eu ia até ali. Mano, de verdade, velho. Parece o Leon nervoso. Brabíssimo, né? Vai comer carne agora. É, vamos, tô com você aí, a boquinha. E eu também. Mas bom, rapaziada, é isso. Rezinha, espero que tenham gostado, mano. De verdade. É muito bom, mano. Não, amanhã... Você vai gravar a casa dele, mas eu sou o primeiro daquilo. Tá bom. Eu vou cobrar ele, tá bom? Porque... Eu cobro ele, porque agora eu sou um líder. Mas é isso, rapaziada. Presente dado, mano. Renato voltou pro Brasil, voltou pra nossa casa. Todo mundo aí tava com saudade dele. E, mano, eu queria dar um presente, tipo, da hora, de verdade. Então é esse meu presente. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Valeu. Falou aí. Um, dois, três, três. Tchau, tchau, tchau.